Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou constantemente muito equivocada. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer nesta minha vida de youtuber. Mas obviamente eu vou errar muito no processo, o argumento não vai ficar perfeito. Mas tudo bem porque o tema desse vídeo é erro e como nós lidamos com isso. Você deve ter percebido que a minha maquiagem está um pouco diferente do que eu normalmente faço porque eu vim aqui na casa da Atena Sparks, beijo, ela está ali se desmontando, para fazer um curso de maquiagem, para tentar técnicas diferentes e somar aquilo que eu normalmente faço no meu rosto. Porque eu cansei de errar a minha maquiagem e tem uma hora que a gente tem que tomar vergonha na cara e investir para superar esses erros. Porém, não é porque a minha maquiagem tinha vários erros, e essa também tem, e etc, e vou continuar errando bastante, que eu não gravava vídeos e não saía na rua. Porque, né, a gente comete erros, observa eles e fala, hum, eles estão ali. E supera e segue a vida porque, né, se a gente for tentar o tempo inteiro ser perfeccionista, a gente não sai de casa. Muito que bem, mas a minha relação com os erros de maquiagem, ou de argumento de vídeo, ou meus erros no trabalho, ou meus erros com as pessoas, não é essa maravilha de, hum, estou vendo meus erros e vou continuar. Eu, assim como muita gente por aí, tenho enorme dificuldade em admitir que errou e enxergar os seus erros. A questão é que, nesse universo, onde nós temos que estar o tempo inteiro perfeitos e felizes, e mostrando para todo mundo como nós fazemos as coisas de forma correta, não existe espaço para o erro se transformar em acerto. Isso pode parecer um dos maiores clichês do mundo, isso que eu estou dizendo, mas presta bem atenção. Então, meus alunos não admitem que eles façam o exercício de fixação da matéria errado. Eles preferem vir até a minha mesa e perguntar como faz, e que eu faça por eles para estar correto no caderno, em vez de fazer errado, corrigir e entender onde eles erraram. E isso não é exclusividade dos meus alunos, porque eu, quando era aluna, também não gostava muito de fazer as coisas errado. Eu fazer as coisas errado me deixava desconfortável, porque ninguém nunca me explicou que eu tinha que fazer errado e entender o erro para conseguir chegar no acerto confiante daquilo que eu estou fazendo. O que é muito diferente de fazer errado, olhar o certo e copiar o certo sem entender exatamente como você chegou naquele erro. Eu posso estar falando de exercícios de português, mas também posso estar falando de relacionamentos interpessoais, eu também posso estar falando de decisões políticas, eu também posso estar falando de religiosidade, eu posso estar falando de qualquer coisa que está à nossa volta, na nossa vida, porque a gente segue sempre modelos do que é certo, sem entender exatamente como é que o nosso modelo está errado. E talvez tudo isso seja causado porque nós vivemos numa sociedade extremamente meritocrática e competitiva. E essa questão de meritocracia e competitividade eu vou deixar para outro vídeo. O que eu quero nesse vídeo é que a gente entenda que os erros não podem ser bem recepcionados numa sociedade que está o tempo inteiro cobrando que você seja melhor do que os outros. E como é que você vai ser melhor do que os outros se você está constantemente errando? Não existe espaço para a gente desenvolver o nosso próprio processo de aprendizagem e de amadurecimento. A gente procura na internet modelos para se fazer as coisas. A gente procura pessoas para pagar e fazer com que elas façam por nós. Dificilmente nós tentamos aprender com os nossos erros, porque a nossa relação com o erro é de completa recusa e repulsa. O erro tem que estar lá longe de mim. Eu não posso nunca estar errada. Mas aí você pode já me perguntar, Beleza, 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 e como é que eu faço para eu admitir que eu estou errado? Não sei, porque eu também tenho muita, muita dificuldade em assumir que eu estou errada. Porque tem sempre um alarme na minha cabeça que me dificulta assumir o meu erro publicamente, principalmente, para poder depois consertá-lo. Talvez porque a gente não tem muito espaço para o conserto e que as pessoas vão jogar pedra em cima de você porque você admitiu que está errado. E admitir que está errado pode ser admitir uma fraqueza. Mas eu acho que admitir que está errado não tem nada a ver com fraqueza. Inclusive precisa ser muito forte para isso. E é nessa hora que eu admiro muito a Jojout do canal Jojout Prazer, que obviamente vocês conhecem, porque ela sempre que alguém aponta um erro num vídeo, ela pega aquilo, ela digere aquilo, porque você não vai aceitar qualquer crítica assim à torta direito, ela pensa sobre aquilo e quando ela vê que estava errada ou que cometeu qualquer tipo de equívoco, ela faz um novo vídeo admitindo. Vai ser isso aqui, mas aí vem fulaninha de tal e diz que isso aqui não era bom. E aí eu pensei e falei, é, realmente isso aqui não era bom. Então eu estou fazendo esse novo vídeo aqui para dizer que eu estava errada e que isso que eu falei não era bom. E, gente, isso é tão difícil de fazer. Experimenta passar uma semana, desafio Melissa Lorange, passe uma semana recebendo as críticas sobre seu trabalho, sobre sua vida, sobre as suas decisões, pensando nelas e devolvendo para as pessoas que te criticaram que, de fato, você estava equivocado ou equivocada. Isso é muito, muito difícil. Assumir o erro é tão difícil, mas tão difícil, que nós estamos nessa nossa atual condição política. porque as pessoas não admitem que apoiaram um golpe. Porque o brasileiro médio não admite que ele estava errado em suas decisões políticas e ele prefere, por exemplo, ficar sem diesel, sem gasolina, preso em casa, no meio do caos, do que admitir. É, eu acho que essa pessoa que eu apoiei no golpe não foi uma boa ideia. Talvez deve ser porque o erro sempre chega com um pouco de culpa. E, nesse caso, eu não acho que nem seja culpa da pessoa. Ela acreditou num discurso, uma narrativa, num modelo, que lhe foi passado, sem que ela pensasse muito sobre isso, e que lhe parecia uma boa ideia na hora. E, tudo bem, gente, tudo bem. Na hora, aparecia uma boa ideia. Na hora, ela não quis nos ouvir, né? Nós, esquerdistas, que vamos pra Cuba, não quiseram nos ouvir, não quiseram nos dar atenção, porque nós não parecíamos pessoas confiáveis. Sei lá, vou estar tentando tirar a responsabilidade, a culpabilidade da pessoa. Acho que ela é responsável, mas ela não é exatamente culpada. Mas ela não consegue, o ser humano não consegue admitir que a decisão que tomou não era a melhor. E eu ainda vou um pouco mais longe, e eu realmente acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos pra ter um debate antifascista é que as pessoas não admitem que elas possam estar erradas. Elas não aceitam que o mito que elas estão perseguindo pode ser uma grande falácia. Não há espaço pra refletir um possível erro na saúde mental dessas pessoas, porque nós, socialmente, não somos criados e criadas pra entender que o erro é um processo de amadurecimento. por isso que um monte de homem e mulher ficaria agindo como um bando de adolescentes da quinta série em vez de discutir os problemas de frente corretamente uns com os outros pra chegar a uma solução. Porque ninguém quer chegar a uma solução, as pessoas querem estar certas. Então, antes desse vídeo terminar, Então, antes desse vídeo terminar, eu queria fazer uma sugestão e um convite pra todo mundo, inclusive pra mim mesma, que a gente admita mais os erros que nós cometemos. Que a gente possa falar Ô, gente, foi mal, isso que eu compartilhei aí era uma fake news. Ou, poxa, gente, essa perspectiva que eu fiz sobre o futuro do país estava completamente errada. Ou, nossa, gente, essa minha opinião sobre as greves dos caminhoneiros ela estava bem equivocada. Eu fui um pouco precipitado ou um pouco precipitada ao tomar um partido só e não avaliei perfeitamente a situação. Não tem nada de errado com isso. É a área humana, o persistir no erro é burrice. E essa frase está aí há muito tempo, a gente está ignorando ela. Então, era só isso que eu tinha pra dizer. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo provavelmente cheio de erros de edição e dicção. Obrigada! Agora, você sabe o que é muito mais polêmico do que discutir sociedade política? Mamilos! Obrigada! Obrigada!